Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Thiago Prux, eu sou um dos sócios aqui da Capitalismo, que é uma empresa de análise e recomendações de investimentos e como é tradicional, as segundas vamos falar de small caps. Já deixo claro o convite para quem não é inscrito se inscrever no canal, para quem gostar do vídeo dar um like e compartilhar. E não esqueçam, pessoal, de deixar aqui na descrição quais as ações small caps que vocês queiram que nós comentemos na semana que vem. A ação hoje que a gente vai comentar foi a mais pedida das últimas duas semanas, e nós tivemos uma pergunta também, porque eu tinha comentado em alguns vídeos sobre fake small caps ou small caps falsas, e a gente teve algumas pessoas querendo entender um pouco mais o que significaria uma falsa small cap. Não é nada ruim, pelo contrário, a gente vai ver aqui. E como essa ação mais pedida foi a Randon, que a gente considera uma das principais falsas small caps aqui da bolsa, a gente já pega dois coelhos aqui com uma cajadada só, falando sobre a Randon e também sobre essa questão de falsas small caps. Normalmente, pessoal, o termo small caps é relacionado, principalmente fora do Brasil, a empresas pequenas e empresas novas que têm forte potencial de crescimento. A grande desvantagem desse tipo de empresa é que é muito difícil a gente avaliar quais aquelas empresas que vão durar ou não. Então imagina que a gente pode ter uma carteira com dez dessas ações e nove empresas quebrar e uma não quebrar. Ou a gente pode ter uma carteira com dez e as dez quebrarem. Então o risco é muito grande. Inclusive, nas nossas estratégias small caps, a gente já chegou a olhar algumas empresas lá de fora, mas é muito risco com a possibilidade que é grande de retorno, mas é muito difícil acertar. As empresas não têm muita informação. Às vezes é difícil e não estando no mercado ainda é um pouco mais complicado. Empresas maiores lá fora é muito mais fácil da gente avaliar. E o mercado americano não tem muitas dessas empresas que a gente julga, que são as falsas small caps, que são empresas que têm um histórico consistente, são empresas que têm liderança de mercado, são empresas que têm uma sólida posição financeira, normalmente são empresas que são negociadas a múltiplos baixos e ainda assim elas têm um pequeno valor de mercado. O que é o valor de mercado? É multiplicar o último preço pela quantidade de ações. E por que aqui no Brasil, pessoal, a gente tem essa incidência muito grande de fake small caps? A primeira questão é que só pelo fato da empresa estar no Brasil existe um risco maior. Claro que a gente entende que esse risco, às vezes, o mercado acaba exagerando demais. E a segunda questão que, para a gente, é que justifica, sim, é o tamanho do mercado brasileiro. Apesar do Brasil estar entre as maiores economias do mundo, o mercado financeiro brasileiro é muito pequeno. Hoje deve representar menos de 1% do total do mercado financeiro, quando a gente fala de bolsa de valores, renda fixa e assim por diante. Então, essas empresas aqui, ninguém está olhando para elas. Essa é a verdade. Claro que quem está no mercado acha que a Randon é super conhecida. Ah, eu já vi na estrada lá, a lona, escrito Randon, enfim. Mas para a maior parte das pessoas, pessoal, não é uma empresa conhecida. É uma empresa totalmente fora do radar, principalmente dos grandes investidores, investidores institucionais, não tem muito fundo, investidor estrangeiro. Isso faz com que o valor de mercado delas acabe sendo muito pequeno. Então, a gente enxerga nessas fake small caps uma grande oportunidade de investimento, porque são empresas muito mal precificadas, com histórico e com potencial de crescimento. E, normalmente, naqueles mercados que têm um forte potencial de crescimento, e a gente consegue encontrar empresas que já têm uma participação de mercado grande, normalmente são essas empresas que acabam surfando os bons momentos desse mercado. como é o caso aqui que a gente entende da Randon, e tem outras empresas também. Se a gente, falando rapidamente das nossas estratégias, eu vou deixar aqui para vocês a parte dos resultados. Nós temos, por exemplo, a carteira micro e small caps, que tem várias dessas fake small caps. A gente tem as estratégias, outras estratégias de médio, prazo, que depois a gente vai dar uma olhada no gráfico da Randon. As de médio e curto prazo, 10 minutos por dia, vocês conseguem acompanhar. Essas de longo prazo, como a carteira micro e small caps, 10 minutos por mês, já que são carteiras de baixo giro. Tem os vídeos explicativos, os resultados, né, pessoal? A gente é bem transparente em relação a isso. Os resultados são atualizados ali várias vezes durante o dia, né? E vou deixar para vocês esse cupom, o mês do cliente, que dá até 30% de desconto em qualquer uma das nossas assinaturas. Vocês podem acessar aqui na descrição os nossos contatos, e-mail, whats, mandem um áudio, uma mensagem, que com certeza o pessoal do atendimento vai auxiliar vocês. Então a gente gosta demais de small caps, tanto para as recomendações de médio e curto prazo, especialmente para as recomendações de longo prazo, né? E quando a gente fala dessas small caps, melhor ainda. Olhem o caso da Randon, né, pessoal? A Randon é uma empresa que vale pouco mais de 3 bilhões de reais na bolsa. Isso, se a gente dolarizar, dá pouco mais de 600 milhões de dólares. É um valor muito pequeno. Mesmo a gente pegando esse valor e valor financeiro, é um valor muito pequeno, né? Então essa questão do dólar ter subido acabou deixando o país ainda mais barato. É uma empresa que teve uma receita aí de mais de 10 bilhões de reais nos últimos 12 meses. Lucro de quase 700 milhões de reais. Hoje ela opera baixo, né? Um PL de 4,5. Operam um PVP de 1,13. Então casa bem com essa questão de fake small caps que eu comentei para vocês. É uma empresa que ela foi fundada em 1949. Então ela tem um histórico bastante consistente, né? E é uma empresa muito robusta. Ela está entre as mil maiores empresas do Brasil, né? Tem mais de 16 mil funcionários. E aqui, naquele primeiro slide, a gente tem o grupo, né? Tem o grupo Randon que controla, por exemplo, a Frasley, que é uma gigante, por exemplo, no mercado americano de pastilhas de freio. Tem várias empresas, né? Não dá para dizer que uma empresa dessa é small cap. A Randon aqui é a maior empresa de implementos de rebox, semi-rebox da América Latina. Tem 70% do mercado de exportação. Ela perdeu um pouco o mercado nacional aqui porque de uns 8 anos para cá aumentou o número de competidores. Mas ela continua líder. Hoje deve ter em torno de uns 30% de participação de mercado dessa parte de implementos. Tem suspenses, que é a parte de suspensão. A Frasley, que eu já comentei, que eu adquiri o Anacata recentemente, fez um aumento de capital, está com dinheiro, pode fazer mais aquisições. Tem a Master aqui, né? Que é a maior fabricante de freios para caminhões, ônibus, rebox, semi-rebox da América do Sul. Tem a Iost, que é de sistemas de acoplamento, né? Tem a Racon, que é a parte de consórcios. Enfim, é um grupo aqui gigantesco e que tem esse histórico. E por que é interessante pegar empresas que têm histórico? Porque elas já passaram por tudo. A própria Randon, para quem não sabe, quase quebrou no início dos anos 80. Eles passaram por maus bocados. Não era fácil operar no Brasil. Não é qualquer empresa que dura todo esse tempo. Para variar, deu um crepe lá na economia. O endividamento aumentou demais. O mercado caiu. E eles tiveram que pedir recuperação. Eles não chegaram a pedir recuperação judicial. Eles pediram uma concordata preventiva. Eles acabaram, de última hora, fazendo uma exportação grande lá para a Argélia, de mais de 11 milhões de dólares, que foi o que acabou salvando. Eles conseguiram quitar uma dívida lá, que era em torno de 5 milhões de dólares, com o Banco do Brasil. E ali eles começaram a olhar que era importante também diversificar, né? Que é pensar globalmente aqui, que a gente fala bastante. Que é para vender fora do Brasil também. E é uma empresa que já passou por processos sucessórios. Às vezes tem uma pessoa que ela comanda a empresa e ela é vital para a empresa, principalmente empresas menores, o que não é o caso aqui da Randon, né? Tanto que a gente já teve em 2019, quando o Daniel Randon assumiu, né? Ele já tinha feito... Ele sucedeu o Davi Randon, que já tinha feito a sucessão do falecido, aí do saudoso Raul Randon, né? Então é uma empresa que tem esse histórico de execução. Então é importante para fechar essa característica aí de fake small cap, que é uma expressão, não fomos nós que inventamos essas empresas, mas é uma expressão aí que a Capitalismo inventou. Tem essa questão da presença global que é importante. Então ela tem 31 parques industriais, sendo que 23 são no Brasil, o resto fora. 700 de distribuição, 2 no Brasil, o resto fora. Escritórios comerciais, centros de inovação, serviços financeiros, parceiros estratégicos aqui, Argélia, Jópe, Egito, Etiópia, Costa do Marfim, Quênia, Cuba. Então é uma empresa global, né? O que é bastante interessante. Em termos de diversificação de receitas também, aqui tem a vertical de negócios, né? 37% da receita para montadoras, 32% autopeças. Região por região, Mercosul e Chile 54%, Europa 3%, Oceania, África. Tem uma bela diversificação que deve aumentar bastante aí nos próximos anos. Aqui tem a receita líquida por produtos, isso tudo aqui no segundo trimestre. Olha, semi-rebox 31%, vagões, que é um mercado que tem potencial para crescer também 2%. Reposição para montadora 13,5%, sistema de acoplamento 4,8%. Olha a diversificação, fricção aqui, que é a parte da Frasley, 12,6% e por segmento, né? 4,4% serviços, incluindo os serviços financeiros. Mercado externo, 18% da receita. Reposição, 20% e as peças originais aqui, principalmente para montadores, 57% da receita. Então, fora que ela atua num mercado que, quando a gente olha o Brasil mesmo, olhando o mercado interno, que é mais de 80% da receita, muito em função do agronegócio e a gente não pode esquecer a parte de logística também, que vai crescer para caramba, principalmente puxada pelo e-commerce. A economia crescendo ou não, isso vai crescer. Tem a questão de renovação de frota, de caminhões, enfim, a gente sabe que esse é um segmento que é bem protegido. A gente não faz juízo de valor, mas a gente sabe que existe um lobby muito grande da indústria dos caminhoneiros, mesmo que a gente tenha hidrovias, enfim, ferrovias é um mercado muito incipiente ainda. E quando a gente olha em termos de resultados, pessoal, também é bastante sólido os resultados da Randon. Se a gente pegar os seis primeiros meses desse ano, a receita subiu 31%, saindo de 5,8 para 7,6 bi, o mercado externo subiu bem, 53%, porém o resultado líquido caiu 8,4% mesmo quando a gente tem a receita subindo 31%. Qual é o problema da Randon hoje, pessoal, que até colabora para ela ficar barata quando a gente olha em termos de múltiplo? É a questão da inflação. Os custos dos materiais subiram muito e a empresa não teve condições de repassar todos esses custos. Então, operacionalmente, é uma empresa que hoje está muito bem em termos de venda, porém a inflação pegou um pedaço dos resultados ali, assim como aconteceu também com outras empresas. E em função disso também, que a ação está barata, a gente sabe que isso aqui, esse efeito inflacionário, ele não é eterno. E além disso, pessoal, para ser uma small cap, uma fake small cap, tem que ter avenidas de crescimento também. A gente faz questão de ter empresas que vão ter um forte potencial de crescimento. Então, se a gente pegar de 2017 para cá, vem crescendo aqui, quando a gente brinca, o juros sobre juros, que é 32,5% ao ano. A receita média da Randon vem crescendo desde 2017. E é uma empresa, pessoal, que investe demais em inovação, pesquisa, desenvolvimento. Ela tem hoje o maior centro tecnológico independente do setor automotivo da América Latina. Tem a parte de... Investiu quase 100 milhões de reais em pesquisa e desenvolvimento só em 2021. Foram mais de 47 patentes registradas em 2021. E tem algumas questões aqui bem interessantes, como por exemplo a Nione, que já apresentou o primeiro produto dela com nanopartículas de óxido de nióbio, que dá mais resistência mecânica, dá mais leveza, dá mais durabilidade. E vocês devem ter acompanhado aqui, agora no início do mês de setembro, que eles fizeram a Joy Venture. Eles vão fazer um novo negócio com a Gerdau para oferecer serviços de locação de veículos pesados. Uma empresa que vai nascer com 500 milhões de reais de investimento, 250 milhões da Gerdau, 250 milhões da Randon. Então a gente vê que tem um potencial gigantesco aqui de crescimento e ela se encaixa perfeitamente aí nessa característica de ser uma fake small cap. Empresa com histórico e forte potencial de crescimento e com baixo valor de mercado e múltiplos baixos. Então uma empresa barata, boa e com bom potencial de crescimento. E a nossa carteira está minada aí desses ativos fake small caps. E esse é um dos motivos que a nossa carteira é barata. A carteira micro small caps é um ativo que tem muita barganha e tem também essas empresas com potencial. Olhando para médio prazo, pessoal, quando a gente faz as operações de swing trade do rastreador, que são essas focadas em dias, meses, semanas, a Randon está próximo a um patamar de suporte aqui na casa dos R$9. Inclusive a gente está de olho novamente aqui na Randon. Pode fazer, reforçar, recomendar mais compras caso ela consiga segurar nesse patamar aqui de R$9. E para o médio prazo não tem porquê vender a Randon abaixo dos R$9 nem em curto prazo. Quer dizer, acima. Estando acima de R$9 não tem porquê se desfazer das ações. E está bem lateral, pessoal, o preço de agora é o mesmo preço de 2020. Então isso dá uma força muito forte para essa região aqui de R$9. Então para curto prazo, médio prazo, longo prazo, é uma empresa aqui que o pessoal da análise entende que está muito barata. Está certo? Não esqueçam de aproveitar a nossa promoção. Qualquer dúvida, como eu falei, nós estamos à disposição. As informações todas aqui na descrição do vídeo. Um grande abraço e ótimos investimentos. Até mais!